Quem queria o XL aí, ó? Toma. Toma o XL. Desce o XL, 550. Sasaki, ó. Não pareceu ontem. Cadê? E aí, Sasaki? A gente só perdeu o papo, viu? Não perdeu nada. Eu vou pegar uma edição agora. Peraí, chat. Alguém vai passar mal? Vai. Alguém vai ficar com raiva? Vai também. É como eu? No escuro, um 3DS XL 2800. No escuro, 2800. Tá aqui, acabei de tirar da embalagem. 2800. Nem vou abrir, vou deixar desse jeito pra pessoa receber. Dole uma, não está lacrado, Peter, Davi. Dole duas. Só eu que sei o que é. É um 3DS XL. Na força, no grito, o Carlos Costa no mito. Carlão, mostra pra galera ou deixa passar? Beleza? É isso. Valeu! Boa, Carlão! 2800. Parabéns! Você é proprietário de um dos mil. 3DS XL Magical World. Só mil. Não dá pra ver a beleza dele, cara. É engraçado que a galera ficou que travou a balagem. É. Carlão, como a compra foi no escuro, você tem todo direito de cancelar, confirmou, desiste. Está em estado impecável, sem nenhum risco, sem nenhum detalhe. Vamos lá. Pessoal, edição especial do Play 5. Edição especial do Play 5. Aí, Mastelini! Onde ele está dando essa merda aqui? Mastelini merece. Ó, eu vou pôr esse preço, se não vender, eu vou mudar, porque o burro que é profissional nesse negócio aqui, não viu um pequeno detalhe. Play 5 com 74 jogos, 250 reais. 250. Eu vou mudar pra 450. Cabeção não viu que esse aqui é a 20. Não, eu vi que a 20 colocou um controle melhor. Não só vi que eu melhorei o controle. Amanhã eu mudo o valor dele. Caralho, mano, quem fez esse pacote aqui? Mano, tecnologia. Você vai embora. Parabéns, quem é nóis? Tecnologia importável, isso aí. PC Engine. De 1.800 por 1.500. Branquinho, já vai com o nosso cabo blindado aqui, ó. E Everdrive. Core Graphics. Ó, pressão pra você. De 2.700 por 2.400. Tá amarelo. Controle tá amarelo. Tá caro pra caralho isso aqui, Jerry. Ó, o Jerry pôs 850. Eu acho caro. Ele não pôs nenhum jogo aqui. 650. 650. Vou mudar o preço aqui. Também não colocaram o jogo aqui, os caras. Mano, é uma semana longe da loja. Esse aí saiu agora um pouco, tá quentinho. Esse aí tá quentinho. Esse aí tá quentinho. Testou agora. Gamecube azulzinho. Gamecube azulzinho. 950. Aí esse aqui... Os caras me deram um Play 2 FET aqui, ó. 550 conto. Play 2 FET bloqueado. Tem balado. 550 conto. Onde só bateu o papo, onde eu não vim? Aí, aí, ó. Aí você falou bonito. Xbox 360. Esse aí é o primeiro que a gente falou. Calma, calma. Não, é isso aí. Tem que segurar. Calma, calma. Ó, eu não sei se eu choro com o pacote ou com o preço. Fala assim. Dá um desafio Pix aí pra moçada, então. Cara, o desafio Pix nisso aqui é isso aqui. O desafio Pix é a bunda. O que que dá? Ó, eu coloquei até um aqui do ladinho pra não ficar rebarba. Esse é o segundo. Esse é o segundo. Esse é o segundo. Ah, não. Eu pensei que fosse o ano. Chat, vamos lá. Pensei que fosse o ano. 450 reais. Só pra vocês terem uma ideia, eu vendo a 650 isso aqui. Esse aqui eu vou dar de presente pra Dedê. Deixa eu ver se ela já chegou em casa. Chegou? Certo. Não. Esse aqui. Não, vocês estão de palhaçada. Não faz nem preço. Guarde isso aqui. Você tá maluco? Quer fuder minha vida, né? Porra, caralho.